Olá a todos, então vamos continuar com nossos exemplos de gadgets, do uso de gadgets. Agora a gente vai continuar aquele exemplo das árvores balanceadas. Então, será que o uso de gadgets consegue trazer algo a mais para a gente na nossa definição? Então, idealmente o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Vou deixar eu abrir uma nova seção aqui. Idealmente eu vou querer ter um novo tipo de árvore, vamos chamar de gtri, que agora é parametrizado por dois tipos, vamos colocar o contrário aqui, a e n. A é o elemento que ele carrega e n vai ser a profundidade da árvore. Então, se a gente fosse implementar isso como um ADT, a gente faria algo como gleaf ou gnode gtri a n-1, se a gente pudesse fazer isso, gtri a n-1. Então, basicamente o que eu estou falando aqui seria o seguinte, olha, uma árvore, o g aqui eu estou usando o g de gadget, né? Então, uma árvore balanceada, ela pode ser tanto um nó folha, como pode ser um nó interno, cuja profundidade dos nós da árvore à esquerda e à direita são iguais e são uma unidade a menos do que a profundidade desse nó específico. Então, com isso, se a gente quisesse montar uma árvore, vamos dizer aqui, vou colocar uma coisa um pouquinho maior do que a gente tem trabalhado. Então, digamos um, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, veja só, qual seria o tipo, aqui embaixo seria tudo nó folhas, né? Nó folhas. Qual seria o tipo disso aqui? Esse aqui que tem profundidade, vamos falar que a profundidade aqui é zero, né? gtri a zero. Aqui, por sua vez, teria que ser gtri a um e aqui gtri a dois, né? Então, basicamente, a gente vai querer modelar a árvore, né? Com a informação da profundidade dela em cada nó, da profundidade de cada nó, né? Ou seja, com qual profundidade eu tenho nessa árvore aqui. Então, veja o seguinte também. Vamos ver se a definição aqui, se fosse possível definir dessa forma que eu coloquei aqui, se ela faria sentido, né? Então, vamos ver. Esse nó aqui em específico seria algo como gnode, gtri a dois menos um é um, dois, gtri a um, pronto, né? Então, veja só. Tanto a árvore da esquerda como a direita tem a mesma profundidade e elas são um a menos do que a profundidade desse nó específico, que é dois. Então, perfeito, funciona. Eu teria como criar uma árvore desbalanceada? Vamos ver se eu colocasse aqui uma folha. Vamos ver o que acontece aqui. Então, vamos lá. Não, o que acontece aqui, na verdade, né? Gnode. Eu tenho um gtri a zero, né? O 3 e isso aqui que não tem muito, não tem uma definição própria aqui, né? O gelife. Ou seja, ele pode assumir qualquer valor. Então, ele poderia assumir o zero e tudo bem, né? Mas, ok, por enquanto, isso aqui está ok, porque ela está quase balanceada, né? Mas vamos ver aqui um outro exemplo. Digamos que esse aqui se tornaria um gelife. E aí, tudo isso daqui some, né? Vamos apagar isso aqui. O que que aconteceria agora com isso daqui? Seria gnode, gtri a um, né? Que é o daqui de baixo. Só que aqui seria um gtri a zero, né? Então, veja que aqui, nesse caso, não faz mais sentido o que está acontecendo. Por quê? Porque essa profundidade aqui do ramo da esquerda está diferente do ramo da direita. E aqui, na minha definição, a gente tem que ser o mesmo, né? Então, isso vai ajudar a gente a chegar numa árvore balanceada. Vai chegar numa garantia de árvore balanceada. Só que, obviamente, eu não posso fazer isso daqui que eu fiz, né? Eu não tenho como fazer um menos um aqui. E eu não tenho como garantir que eu estou fazendo um n, que é um número natural. Não é isso? Será que a gente consegue fazer isso com os gadgets? Então, vamos lá. Vou acrescentar primeiro as nossas extensões, né? Acho que, por enquanto, só vou precisar da extensão gadgets. Então, vamos usar um truquezinho primeiro, que é o seguinte. Vou deixar isso aqui, por enquanto, aqui. Depois a gente arruma. O truquezinho que a gente vai usar é conhecido como números de piano, que é uma forma de a gente definir os números naturais com um tipo de dado algébrico recursivo, né? Então, a gente pode falar que um número natural, um nat, vamos chamar de nat, ele pode ser um zero ou um sucessor de um tipo nat. Então, S de nat para dizer sucessor de um nat. Com isso, eu tenho as equivalências, né? O zero é igual a Z. O 1, SZ, ou seja, o sucessor do zero. O 2 é o sucessor do sucessor do zero, né? Ou seja, o sucessor do 1. O 3, que é o sucessor do 2. Então, é o sucessor do sucessor do sucessor do zero. Então, veja que com isso eu posso representar qualquer número natural, né? De forma recursiva. E como eu tenho a extensão DataKinds habilitada, né? Tanto Z como qualquer S de alguma coisa formam um tipo novo. Então, agora com isso eu posso fazer isso daqui, olha só. Onde? Então, G3AN é definido como um G-LIF. E o G-LIF, eu vou falar aqui, ele é um nó de profundidade zero, né? E um G-Node aqui, vamos colocar aqui. Ele vai receber, veja só, o G-Node, ele vai receber um G-TRIAN. G-Node aqui, um tipo A, um valor do tipo A, um outro G-TRIAN. E no final, ele vai definir um G-TRIASN, né? Deixa eu apagar essa parte aqui. Então, veja que o compilador já aceitou, né? Então, aqui ele fala, olha, dado que eu tenho duas árvores, né? Uma que vai ser a esquerda e a outra direita com profundidade N, e eu ganhei um novo nó, um novo elemento do tipo A, eu consigo gerar uma árvore, um nó, né? Uma árvore aqui que contém elementos do tipo A e tem profundidade N mais 1, né? O S de N é um N mais 1, né? Então, isso funciona e maravilha, né? Quer dizer, ela garante a propriedade de balanceamento para a gente. Então, vamos testar aqui. Vamos colocar aqui um G-T1, que é simplesmente um G-LIF. Veja que aqui o autocompletar já aparece aqui, olha, o G-T1 é o tipo G-TRI-A-Z, né? É uma árvore com profundidade zero. G-T2, vamos ver. G-Node, G-LIF, 2, G-LIF, pronto, né? Olha só o que ele fala aqui. G-T2 é uma árvore com profundidade 1, né? S de Z. Então, ele mostra aqui, olha, S de Z. É a sequência do zero, que é 1, sucessor do zero, que é 1. G-T3, vou colocar um exemplinho um pouquinho mais complexo. G-Node, G-LIF, 1, 2, G-Node, G-LIF, 3, G-LIF, pronto. Aqui ele fala G-T3 é uma árvore com profundidade SSZ, né? Que é sucessor do sucessor do zero, ou seja, profundidade 2. Legal, funciona, né? Vamos tentar criar um que não funcione, né? Que não case o tipo. Se eu colocar um G-LIF aqui, o que acontece? Vamos ver. Ele não aceita, né? Olha só, vamos colocar, o erro tá aqui no G-LIF. Ele fala, peraí, eu tava esperando como ramo da direita uma árvore com profundidade 1. Você me passou uma com profundidade 0, né? Então, eu não posso representar essa árvore, ela é ilegal. Então, vê que bacana. Agora, o nosso gadget, ele garante, né? Que a nossa árvore tem que ser balanceada. Não tem como construir uma árvore desbalanceada, tá? Com isso, vamos tentar implementar esse Insert Balance aqui, né? Que a gente implementou anteriormente. Pra esse gadget. Então, vamos colocar o Insert Balance 3. Vamos ver qual que é a assinatura dele. Então, a ideia do Insert Balance é o seguinte. Eu pego um elemento, eu pego uma árvore à esquerda, uma árvore à direita e gera uma nova árvore, né? Então, vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui pra que apareça na tela. Pronto. Então, eu tenho um elemento. Tenho um G-TRI AN. Tenho um outro G-TRI AN. E, como consequência, eu vou gerar um G-TRI ASN. Repare que quando eu faço isso daqui, AN e AN, ele já me garante que o N para as duas árvores seja o mesmo. Então, eu não tenho... Já tenho uma garantia extra. Eu não tenho como pegar aqui, nesse momento, árvores de profundidades diferentes. Gente, a gente teve que fazer essas condições aqui no Merge, porque eu não tenho certeza que a esquerda e a direita iam ter a mesma profundidade. Agora, eu tenho. Então, com isso, já me elimina algumas possíveis dores de cabeça. Então, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Bom, eu tenho algumas condições, né? Eu tenho a condição. Vamos ver aqui. Bom, na verdade, eu acho que eu nem preciso fazer nada, né? Eu só preciso fazer isso aqui, olha. Eu sei que o A, o X é um elemento do tipo A. Eu sei que eu tenho duas árvores, que é A de N, né? Então, basta eu aplicar o Gnode, né? Gnode LXR. Só isso, né? Vamos ver se ele reclama de alguma coisa. Eta reduce. Ok. Não, não reclama de nada. Então, o nosso insert balance é simplesmente o nosso Gnode funciona. Veja como a nossa função se tornou simplificada, né? Eu não tenho que cuidar de nada, né? Não tem nada aqui que eu precise fazer. Vamos aplicar essa sugestão aqui, né? Playin, Agalint, pronto. É só uma bobagemzinha, né? Que ele pediu para fazer. Mas, enfim, eu não tenho que pensar em nada, porque a única implementação possível é essa daqui, né? Que justamente casa muito parecido com o construtor de dados Gnode, né? É a mesma coisa. E pronto, resolveu o nosso problema, né? E agora a gente poderia fazer esses GT1, GT2, GT3 da seguinte forma, olha. Aliás, o GT3, né? Que é o caso mais interessante. Vamos reescrever aqui, né? Então, digamos que aqui é o seguinte. Insert balance 3. 1. Gelif. Gelif. Tá. O GT3 vai ser a mesma coisa, só que... Só que colocando 3. E aí, finalmente, eu posso fazer o seguinte, né? Vamos fazer aqui. Insert balance 3. O elemento 2. No GT1, no GT3. E pronto. E funciona como a gente gostaria, né? Se eu avaliar aqui, peraí, deixa eu... Deriving instance show. Show. A. Show. G3. A. N. Tem que colocar aqui. Standalone. Deriving. Pronto. Vamos colocar aqui para imprimir o nosso... Nosso GT2, né? Genode. 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 Genife. 1. Genife. 2. Genode. Genife. 3. Genife. Pronto. Né? Funciona como a gente gostaria. Perfeito. Perfeito. Vamos ver o que mais a gente pode fazer, então. Deixa eu ver aqui. Vamos reparar o seguinte também, ó. A nossa implementação aqui, né? A gente não poderia fazer uma coisa recursiva, como por exemplo... Vamos voltar o R aqui, né? Digamos que a gente quer fazer uma coisa assim. Deixa eu ver. Ah, não. Desculpa. Não é isso que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar é... Digamos que eu quero criar um insert. Né? Só que o insert... Vamos colocar insert G, né? Para saber que é dele. É um insert de um elemento A. Numa árvore A de N. Né? Que vai me gerar uma árvore ASN. Eu não posso fazer isso, porque o que acontece? Vamos ver as implementações possíveis aqui, né? Que seria isso aqui, olha. Node. Gleaf. X. Gleaf. Insert G. X. L. Y. R. Igual... Por exemplo, a gente poderia fazer uma chamada recursiva aqui, né? Isso não funciona, né? Não vai funcionar por quê? Tem dois problemas. Primeiro, um problema só. Esse aqui está correto. Veja, eu tenho um gelife, que é uma árvore com profundidade zero. E ao fazer isso, eu gero uma árvore com profundidade um. Só que aqui, eu não tenho certeza do que vai acontecer, né? Na verdade, se a árvore for perfeitamente balanceada, então L e R têm a mesma altura, a mesma profundidade. Se L e R têm a mesma profundidade, quando eu inserir X na árvore da esquerda, ela vai ter uma profundidade diferente, né? E aí, o tipo aqui não vai casar, porque aí o R também deveria ser uma árvore, né? Com uma profundidade um a mais do que ela é. Eu poderia fazer algo, claro, que não faz sentido eu fazer isso, mas isso aqui cala a boca do nosso compilador, né? Então, isso aqui meio que resolve o nosso problema. Só que, lógico, não faz sentido. Ah, eu vou inserir elementos numa árvore binária, eu vou inserir em duplicata, né? Duplicata no primeiro nível, quadruplicar no segundo e assim por diante. Então, veja que eu não consigo ainda criar uma função de insert quando eu tenho uma árvore balanceada, né? Mas ok, então a gente não pode fazer isso. Vou comentar aqui, ó, não faz sentido, mas é o que temos, né? E depois, mais pra frente, a gente vai tentar resolver um pouco isso daí. Como que a gente vai tentar resolver? Bom, eu não posso fazer um insert de um elemento numa árvore balanceada, porque eu não tenho garantia que ela pode continuar balanceada, né? Mas se eu permitir que a árvore seja, não seja totalmente balanceada, mas tenha alguma diferença mínima ali, sei lá, pode, o nó da esquerda e da direita podem diferir em um ou dois, né? Flexibilizando um pouco a restrição, eu posso tentar conseguir fazer um insert pra árvore. Não vai ser fácil, tá? Mas, ainda assim, é melhor do que nada. Mas vamos lá. Então, vamos criar três funções específicas aqui pra nossa árvore, né? A primeira é o cálculo da profundidade, tá? Então, eu tenho um g3a de n, eu quero retornar um int. Eu vou deixar como undefined por enquanto. Então, aqui é, dado um nó específico, qual que é a profundidade dele? Também quero criar um top g, que, dado uma árvore, ele retorna um elemento do tipo a, tá? Vocês vão reparar que essa definição, essa assinatura aqui, não é exatamente o que a gente quer, mas a gente chega lá. E um mirror, que vai pegar uma árvore e vai fazer, vai espelhar ela, né? O espelho dela, basicamente, sim, tudo que tá à esquerda vai pra direita e vice-versa, né? Então, eu tenho um g3a n e eu levo um g3a n. Pronto. Então, vamos lá. Vamos começar com... Ah, faltou um undefined aqui. Mirror g, undefined. Vamos começar com a nossa profundidade, né? Que é fácil, né? Eu posso fazer de uma forma recursiva. Então, vamos primeiro desmembrar os casos. Então, eu tenho um g3a n e eu sei que o g3a n e eu sei que o g3a n tem que retornar zero. E eu tenho um g3a n 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 e eu tenho um g absoluta aqui. A profundidade de L e R vão ser o mesmo. Então, eu posso fazer apenas o cálculo da profundidade de um dos ramos, né? E não tem problema, funciona, tá? Assim, aqui não preciso nem mais do parênteses, né? Então, tchau, Lisp, não vou ficar gastando meus parênteses aqui. Então, pronto, funciona, né? Só que tem outra coisa, né? Ainda assim, aqui eu poderia ter um erro de digitação, colocar um aqui, já mudaria completamente o cálculo, né? E eu tenho a informação da profundidade aqui no próprio tipo, não faz sentido eu não reaproveitar isso daqui para melhorar um pouco a segurança. Então, basicamente, o que eu gostaria de fazer é o seguinte, digamos que eu tenha uma função natToInt, né? Que pego um nat e retorno o int, e aí eu implemento, claro que eu sempre posso errar nessa implementação também, mas aí é outra história. E eu faço isso daqui, né? NatToInt de n, pronto. E aí eu gostaria de fazer o seguinte, bom, aproveitando que eu tenho esse natToInt, eu quero fazer isso daqui, né? É... Aqui. Veja, eu não preciso cuidar dos casos, né? Dos dois casos de padrão aqui, e eu só uso a informação de tipo para converter, né? Só que eu não posso fazer isso, por quê? Porque o n é um tipo, não é um valor. E a minha função natToInt, ela na verdade está olhando para um valor, né? Como que eu posso resolver isso? Então, eu tenho que arrumar um jeito de trazer a informação de tipo para um valor, tá? Para isso, eu vou usar um truquezinho que é chamado de proxy, né? Então, eu vou criar um tipo chamado proxy, proxy, que é um tipo paramétrico, e que tem apenas um único valor, que é o nome proxy mesmo. Veja, é um tipo fantasma, né? Veja como tem utilidade essas coisas. E agora, eu vou criar, na verdade, uma classe chamada natToInt, né? Que vai fazer o seguinte, vai definir a implementação de uma função natToInt, que pega um proxy, que pega um proxy A e retorna um int. Então, isso aqui some, né? E agora, o que eu vou fazer é criar instâncias, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, instance natToInt de zero, né? O natToInt de qualquer coisa aqui vai ser zero. Pronto. Tá, legal. É... Por enquanto, isso aqui... Ah, deixa eu ver... Ah, isso vai causar um erro mesmo, né? Então, olha só. Eu estava esperando um tipo, mas Z tem um kind nat. Né? Ele estava esperando um kind asterisco, mas aquele que é um kind nat. Então, eu vou ter que habilitar uma outra extensão, chamada kind signatures, que permite que eu especifique que o tipo que eu estou... O kind que eu estou esperando aqui aqui na nossa classe, né? Ela é do... Aliás, aqui na nossa classe, não. Que o tipo que o proxy vai carregar, o kind que o proxy vai carregar, é um nat. Né? Então, agora eu vou usar a nossa sintaxe gadget, né? E falar o seguinte, olha... O nosso proxy, ele é um tipo paramétrico... Peraí, não tem esse A aqui. É um tipo paramétrico que recebe um nat e devolve um kind asterisco, né? Que ele devolve um tipo. E a definição dele é simplesmente um proxy, né? Que define um proxy N. Pronto. Um proxy N, sabendo que N necessariamente é um nat. Com isso, funciona essa parte aqui. É maravilha, né? Então, vamos só recapitular aqui. O que ele está falando, né? Olha... Eu estou especificando que o kind do tipo que o proxy carrega é um nat. Só que o proxy é um tipo de kind asterisco. Confuso, né? Em outras palavras, veja só, o proxy é nada mais que um construtor de tipo. Né? A minha palavra-chave proxy aqui... Desculpa. Aqui, o proxy é um tipo paramétrico que nada mais é que um construtor de tipo. E a assinatura dele vai representar os kinds dos tipos que ele está esperando como entrada, né? E depois o kind do tipo que ele cria. Então, ele espera um certo kind como entrada e um kind como saída. Habitualmente, o que a gente tem como padrão para um tipo paramétrico... Por exemplo, se a gente faz um... dois pontos cada... Maybe, né? Ele vai retornar que o maybe é um asterisco para asterisco. Ou seja, ele espera um tipo de kind asterisco e devolve um tipo de kind asterisco. Legal. E aqui, especificamente, a gente está falando, olha... O proxy, o parâmetro de tipo que ele pega, não é qualquer um. É um que é especificamente do kind nat. E pronto. Isso resolve o nosso problema para a gente poder criar as instâncias, né? E aí, chega a segunda parte da instância, né? Que veja que essa instância é meio como uma prova, né? Olha, eu estou falando, olha... O z representa o nosso zero. Agora, aqui, eu vou ter uma indução. Né? Se eu sei que eu posso converter um nat n para um inteiro, para um int, Então, eu tenho que a classe, né? De nat to int do sucessor desse carinha aqui É simplesmente um mais, né? Nat to int proxy proxy n. É isso, né? Olha só, então, o número do int equivalente a esse s de n, Como ele é um sucessor, é um mais a conversão de nat to int Para um proxy n. Então, veja aqui como que a gente... Aqui a gente já está vendo como que a gente vai poder usar essa função. Para usar essa função, eu tenho que passar um argumento, Que é do tipo proxy. E o tipo proxy só tem um valor, que é proxy. Só que eu tenho que deixar bem especificado aqui Qual é o tipo desse proxy. Nesse caso, é o n. Né? Legal. Vamos ver, então. Por enquanto, aqui... Ok, né? Então, vamos tentar usar aqui o nosso proxy. Proxy. Proxy n. Né? Tá dando erro ainda. Né? Olha só. O que ele tá falando? Bom, não consegui deduzir o nat to int Para um tipo a um. Né? Do contexto nat to int n. É... O problema aqui é o seguinte. Ele não sabe que o n que eu tô usando aqui É o mesmo que eu tô usando aqui. Para ele, o escopo dos tipos, ele termina aqui. Eu defini o n nessa linha. A partir desse momento, ele esquece quem é n. E aqui ele cria um outro n, porque ele não sabe que existe n. O escopo é diferente. Mas a gente pode resolver isso com outra extensão, né? Veja que o nosso código tá ficando cada vez mais rico em extensões. Então, scoped type variables Ele fala o seguinte, olha Tudo que tiver dentro de um bloco Vai armazenar Vai manter em escopo Tudo que foi definido na assinatura do tipo Então, veja que aqui Funcionou. Né? Ó, perfeito. Então, agora ele sabe que esse n é o mesmo que esse n E ele não tem mais nenhuma reclamação. Pronto. Legal. Agora a gente pode, né? Pensar Bom, então isso aqui não tem mais nada Vai funcionar Mas peraí, ainda tem um erro aqui, né? Por quê? Ele ainda não consegue deduzir que o nosso proxy n E o nosso g3a de n Compartilha o mesmo n Pra isso a gente tem que Deixar explícito Que eu quero Deixar o a e o n no escopo Né? Eu tenho que Uma vez que eu coloquei o for all Eu tenho que deixar o a também, tá? Peraí Ah, sim Então, com isso eu já consigo Deixar isso no escopo E também faltou eu definir o seguinte Olha, eu vou garantir pra você que o n O g3a n Faz parte da instância net to int, tá? Vamos só ver se aqui o for all a n É necessário mesmo? É, é necessário Olha, continua tendo o mesmo problema Então, for all a n Eu tenho que explicitar que Eu vou manter o tipo a e o tipo n no escopo Eu vou garantir que o meu tipo n Faz parte da classe net to int E agora eu posso fazer isso daqui Né? Com isso eu tenho a implementação do defg Da profundidade da árvore Né? É, de uma forma extremamente simplificada Legal Eu posso fazer também outras formas, né? Tem outras formas de fazer isso Por exemplo, sem usar o proxy Eu poderia usar o g3 diretamente, né? E aí eu não precisaria fazer toda essa Essa sequência de usar o proxy Pra guardar o tipo Pra passar pro net to int, né? Então, digamos que eu fizesse, na verdade, isso aqui Eu faria algo do tipo aqui Vamos colocar um n aqui Pra ficar mais fácil G3 a n Pronto, né? E aí eu passaria simplesmente o próprio Nó da árvore O defg ficaria igual ao net to int E acabou o nosso problema Só que Usando o proxy Eu posso usar essa ideia de conversão do tipo Nat pra um valor Em outros contextos que não numa árvore, né? Então, eu tenho como fazer isso De uma forma um pouco Mais genérica Usando o proxy Claro, a gente vai ter esse probleminha aqui Mas não é tanto assim Se esse proxy incomoda tanto Você pode até fazer algo como Treat o proxy Que pega um g3 a n E transforma no proxy n E aí a definição dele é simplesmente proxy E aí você pode fazer o seguinte A profundidade de g se torna Um net to int É aplicado depois de um Tree to proxy Né? Então dá no mesmo Aí eu não preciso colocar aquele Especificação de Dois pontos Dois pontos Proxy n, né? Porque Aqui ele já deduz que Esse valor proxy Vai ser do tipo Proxy n Então isso já está garantido E aqui talvez fique um pouco mais explícito O que eu estou fazendo, né? É legal Então tem essas duas formas de fazer Top g Então pegue uma árvore Node lxr E retorne o elemento na raiz Que é o x, né? Pronto, ó Legal Foi Só que ele fala assim Peraí O padrão não é exaustivo, né? Eu tenho esse outro padrão aqui pra cuidar O que eu faço aqui? Fala um erro? Não posso retornar de árvore vazia, né? Sei lá Qualquer coisa É Ah, mas isso é ruim, né? A gente vai gerar uma função parcial Quando a gente está tentando evitar isso Tem como eu evitar isso daqui? Tem Eu posso garantir Na minha assinatura da função Que esse n é diferente de zero Como? Colocando um s de n aqui Veja N pode casar com zero Com s de zero Com s de s de zero Agora sn não pode casar com zero Sn nunca vai ser zero, né? E com isso Veja que ele nem reclama mais Que não existe Um padrão faltando Porque não tem outro padrão O gelif não casa com o padrão da assinatura E aí a nossa função é total E é segura Né? E finalmente o nosso mirror Vamos fazer aqui o O mirror Eu tenho dois padrões de novo Tenho o gelif E o mirror de gelif é o próprio gelif Sem problema E tenho o nó, né? L, X, R Como é que eu faço isso? Bom Eu posso pensar em fazer Sei lá Gnode Ou Vou colocar o R aqui X e o L Funciona, né? Peraí Ah não Faltou um Aqui é maiúsculo Pronto Funciona Mas a implementação Tá errada, né? Porque na verdade Eu tenho que fazer Recursivamente A aplicação de mirror G Nesses ramos Aqui da direita E da esquerda Né? Pra que eles também Estejam espelhados Pronto Então veja Não tem nada de mais Essa função Porque eu posso Implementar de forma incorreta Mas pelo menos Ele garante Que eu não vou fazer Uma implementação Que desbalanceie a árvore Né? Sei lá Por algum motivo Eu trocaria Essa segunda parte Aqui por um gelif Né? Ou coisa assim Bom, legal Então a gente viu Que tem poucas operações Interessantes Pra essas árvores Perfeitamente balanceadas Mas no próximo vídeo A gente vai ver Como trabalhar com árvores Balanceadas imperfeitas Tá?